Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar dos desafios relacionados à gestão dos serviços de manutenção nas estações de tratamento de esgoto, azetes, e nas estações elevatórias. Quem conhece os processos de coleta, transporte e tratamento de esgoto, conhece os desafios e as dificuldades envolvidas nesse processo de tratamento, sem contar os riscos ambientais pela falta de manutenção nessas estações. Meu nome é João Ernesto, sou coordenador da Gerência de Metodologia Operacional da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa história, um pouco da nossa experiência com as ferramentas do sistema Arquigis e como elas nos ajudam a ter um maior controle, maior fiscalização e maior qualidade nos serviços de manutenção dessas estações. Acredito que muitos de vocês vão se identificar com essas dificuldades e esses desafios, mas antes de começar falando sobre o nosso case, eu quero falar um pouco sobre a companhia. A Sanepar foi fundada em 1963, esse ano ela completa 60 anos de história. Ela é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo do Estado do Paraná. Ela tem como missão assegurar os serviços de saneamento ambiental de forma sustentável inovadora e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da população. Atualmente nós temos aproximadamente 3 milhões e 300 mil ligações ativas de esgoto, o que abrange uma cobertura total de 78,9% de coleta de esgoto. De todo esse esgoto coletado, 100% é tratado nas nossas estações. Nós temos aproximadamente 261 estações de tratamento de esgoto e aproximadamente 400 estações elevatórias de transporte. Atualmente nós estamos com cerca de mil usuários utilizando as ferramentas que foram implantadas do sistema Arquigis. Sendo uma empresa de economia mista, a Sanepar é regida pela lei das empresas estatais. Dessa forma, todos os seus processos devem estar consoantes com os artigos dessa lei. E aqui eu faço um destaque para a forma de contratação de terceiros para execução de serviços. Ela deve ser precedida de licitação e a fiscalização de todas as ações da empresa pelos órgãos de fiscalização. Atualmente, alguns processos da companhia estão estrategicamente executados com mão de obra terceirizada. E os serviços de manutenção de esgoto das estações é um desses processos. Internamente, nós chamamos esses serviços de SME, Sistema de Manutenção de Esgoto, que basicamente compõe o serviço de limpeza e retirada de resíduos dos equipamentos e das unidades construtivas que são destinados a executar esses processos de tratamento. Estes serviços são fundamentais para garantir a correta operação das unidades de tratamento e os parâmetros permitidos para lançamento nos corpos receptores. Em um passado recente, esses serviços eram registrados e executados de forma manual, com o preenchimento de formulários em papel, porém com baixa riqueza de detalhes e informações. A fiscalização desses serviços era feita de forma esparsa e todos esses dados demoravam muito para chegar até o gestor dos serviços, o que acabava acarretando em um atraso em todos os processos subsequentes, como a medição e o faturamento dos serviços. Percebe-se que existia uma forma de controle na execução, porém de forma mais simples. Por outro lado, a Sanepar precisava de agilidade na execução desses serviços e no recebimento dessas informações, ao mesmo tempo que precisava atender às solicitações dos órgãos de fiscalização. Frente a esse cenário, a Sanepar viu-se obrigada a atualizar a forma de execução desses serviços e a solução encontrada para suprir as necessidades com as ferramentas do sistema ArcGIS, que atualmente é responsável por toda a parte mobile da execução dos serviços do SME. Então, a solução implantada para o sistema do SME foi com algumas das ferramentas do ArcGIS, que dentre elas nós destacamos o Workforce, o Survey, os Dashboards e os WebMap Application, ou simplesmente WebApps. A seguir, eu irei apresentar um pouco de cada aplicação e de como elas estão nos ajudando a fazer a gestão desses serviços. Antes de começar, cabe ressaltar que todos os serviços são vinculados a uma codificação interna que nós geramos no nosso sistema legado. Essa codificação nós chamamos de protocolo. Esse protocolo é a chave de ligação de diversas informações dentro dos nossos sistemas legados, como na solução implementada pelas ferramentas do ArcGIS. O Workforce na sua interface Web. A primeira aplicação do ArcGIS a receber os nossos protocolos é o Workforce Web. Para nós, ele é uma ferramenta fundamental no controle dos serviços, pois o despachante das nossas contratadas pode atribuir cada protocolo para uma equipe com o usuário nomeado e despachar e executar os serviços em campo. Através dessa ferramenta, o despachante consegue controlar a conectividade das equipes, a inicialização ou não de cada protocolo, a localização geográfica das equipes em relação às estações. O despachante consegue também verificar qual equipe está mais próxima de uma determinada estação, comparando a localização geográfica de cada estação com a localização atualizada em tempo real de cada equipe. Isso facilita muito a tomada de decisão por parte do despachante da contratada. Essa ferramenta também possui diversos filtros para a visualização dos protocolos, o que permite uma maior facilidade no controle das execuções. O Workforce na sua interface mobile. Com essa outra ferramenta, as equipes de campo recebem os protocolos atribuídos e despachados pelo Workforce Web. Essa ferramenta, além de receber os protocolos, permite que as equipes consigam visualizar o local correto de execução de cada um dos protocolos. O Survey. Cada protocolo despachado pelo Workforce tem um formulário vinculado ao Survey e o vínculo dessas duas aplicações acontece pela chave codificada que é o protocolo. Através desse formulário, a equipe consegue registrar em campo e em tempo real diversas informações, como o horário inicial e final de cada serviço, as fotos iniciais e finais para comprovar a qualidade de execução, a correta localização geográfica do serviço executado, leitura de painéis de operação, como amperímetro, voltímetro e orímetro de bombas, além da captura do odômetro do veículo para o cálculo dos deslocamentos. Ao final da execução completa de cada formulário, a equipe pode automaticamente enviar esse formulário para os nossos dashboards de fiscalização, caso esteja em uma área de conectividade. Se ela estiver fora da área de cobertura, esses formulários são salvos localmente no aparelho para que seja enviado quando estiver conectado à internet. Isso permite que as equipes consigam trabalhar com o formulário, mesmo estando offline. Os dashboards. A próxima etapa, depois do preenchimento dos formulários em campo, é o retorno das informações para os dashboards de fiscalização. Neles, os fiscais da Sanepar conseguem avaliar a execução dos serviços com uma riqueza de informações, como o registro fotográfico dos serviços, a exata localização da equipe, os horários de início e fim, bem como os deslocamentos que foram efetuados pelas equipes. Com isso, nós conseguimos implementar 100% de fiscalização nos serviços executados, o que traz uma garantia muito grande para a medição e o pagamento de todos os serviços executados. O WebMap Application é uma aplicação web que o ArcGIS disponibiliza e que as nossas contratadas têm acesso. É uma aplicação de emissão de relatórios, onde ela consegue emitir de forma virtual ou em planilhas eletrônicas todos os serviços que foram executados em campo. Essa ferramenta garante a transparência na relação entre a Sanepar e as suas contratadas, pois permite que seja feita a comparação do que foi efetivamente executado em campo com o que efetivamente vai ser considerado na medição e faturamento. Após a implantação do sistema mobile do ASE, pudemos experimentar resultados mais precisos e em tempo real com as ferramentas do ArcGIS. Em poucos minutos, os gestores têm em mãos o resultado da execução dos serviços e a garantia da qualidade na fiscalização. Possui relatórios disponíveis para a quantificação de serviços e a rastreabilidade das informações. Esses dados possibilitam traçar padrões operacionais das estações, além de promover a economia sustentável, que se traduz na economia de papel, pois elimina completamente a emissão de formulários impressos. Observamos também uma maior assertividade na elaboração dos quantitativos para as licitações, pois agora temos uma base de dados confiável e segura. E tudo isso graças à implantação do projeto com as ferramentas do ArcGIS. Para o futuro, estamos trabalhando na ampliação desse projeto para os serviços de manutenção nas estações de tratamento de água, o que chamamos de ESMAG. Esses serviços são executados nas etas, nas elevatórias, nas captações e nos reservatórios. Os desafios não param e contamos sempre com o apoio da imagem para superarmos as barreiras da universalização do saneamento. Com isso, chegamos ao final dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima!